Sonhe grande, vamos juntos, é tempo... Vai inaugurar, não sei, podem entrar! Se tem um atacadista, você vai conquistar atitude... Sejam bem-vindos! Coragem, muita determinação... Quero ouvir! Sonhe grande, vamos juntos... E o Parque Eloy Chaves, aqui em Jundiaí, ganha sua loja do Roldão! Sucesso! Cuidem das nossas pessoas, elas são o nosso maior bem! Hoje a gente está preparado para atender as pessoas mais importantes, que são os nossos clientes, que estão aguardando lá fora. Cada um de nós que está aqui nas outras 38 lojas, vai trabalhar para dar sequência nesse legado que vocês construíram. E chegou o grande dia, a inauguração da segunda loja do Roldão de Jundiaí. Já somos mais de 500 funcionários aqui, contando as duas lojas com empregos diretos e indiretos. Sonhe grande, vamos juntos com o Roldão! Quero ouvir, quero ouvir! Sonhe grande, vamos juntos com o Roldão! É com muita alegria e satisfação que participo hoje, em nome do Governo Municipal, do Prefeito Luiz Fernando, venho aqui agradecer os empregos diretos e indiretos gerados aqui no município de Jundiaí. Mais de 10 mil metros quadrados. 20 corredores. 20 caixas tradicionais. 4 caixas de self-checkout para até 20 itens. É isso, tudo feito com muito amor e com muito carinho para você. Porta e fruta com tudo sempre fresquinho. E sim, o nosso açougue nota 10, que é incrível! Seu comércio é a melhor opção. Restaurante, pizzaria, lanchonete é com Roldão. Para qualquer necessidade, a gente... Deus parabéns, Roldão, pela inauguração dessa tremenda loja aqui de Jundiaí. A loja está linda, está preparada, os funcionários treinados. Temos aqui o açougue nota 10, um artifice de qualidade e preços imbatíveis. Vale a pena vir conhecer a nossa loja. O Eloy precisava, sim, de um vendimento desse para a população. E muitas vezes a gente saía daqui para a cidade fazer compra. Eu sou moradora aqui do Eloy há quase 20 anos. E para nós foi um benefício muito grande a vinda de um atacadista. A inauguração está top. Venha para cá. É importante a gente lembrar também que são 200 empregos gerados aqui na região do Parque Eloy Chaves, aqui no município de Jundiaí. Então, minha amiga, meu amigo, sejam todos muito bem-vindos ao novo Rodão Atacadista. Eloy Chaves, Jundiaí. É um prazer poder inaugurar essa loja. Soi Grande, vamos juntos com o Rodão. Soi Grande, vamos juntos com o Rodão. Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Soi Grande, vamos juntos com o Rodão. Rodão!